o salve salve galerinha do YouTube aqui meu irmão trazendo mais um vídeo de GTA 5 online trazendo aí galera o novo método de você está congelando os componentes dos trajes aqui do modo online rapaziada exatamente isso temos essa versão que é top é simplesmente fenomenal tá bom e agora vamos tá finalizando aí esse aqui é o quarto capítulo do episódio aqui que eu peguei fiz aí galera no canal né de de como congelar esse levar um traje você vai subir para uma diretor você vai pegar uma calça vai vir e assim galera eu já gravei três vídeos então vou fazer o seguinte eu vou deixar esses três vídeos no final desse vídeo aqui se você quiser entender tá pegando aqui esse vídeo aqui pegou bonde andando tá então você vai olhar um vídeo por vez e você vai entender como que funciona o novo congelamento de trajes aqui do modo diretor tá bom galera então vamos lá o vídeo anterior aí eu peguei o último vídeo desse cap dessa saga aqui tá bom é eu subi para pegar esse colete azul aqui tá bom galera e frisando aí é o que olha aí no peito do meu personagem tem uma camisa polo rosa e ainda por debaixo aqui ainda feio uma marrom ou seja tem três porque eu ainda tenho a do tron aqui do lado então galera o que que eu vou ensinar para vocês aí muita gente já sabe amém né que bom mas muita gente gente ainda não sabe como você vai desbugar essas roupas que vem bugada no traje isso tá matando o traje a gente não quer isso a gente é ele bonitão liso tá bom então vou ensinar para vocês como a gente sobe para o modo diretor tá é e ainda é como a gente desbuga essas roupas e vamos subir para o modo diretor para colocar uma luva azul para finalizar é essa essa saga desses quatro capítulos aí finalizando hoje o quarto e último capítulo dessa saga de trajes aqui que eu trouxe para vocês beleza então usando os três últimos três vídeos dessa saga aqui os três primeiros vídeos vai estar no final deste vídeo aqui no final vai estar lá três links três quadradinhos de vídeo das capas dos vídeos e aí você vai vendo um por vez beleza então vamos lá galera é o seguinte a primeira coisa que a gente vai fazer vai vir aqui numa loja de roupa tá bom esse traje aqui galera ele foi feito todo no modo diretor todo eu coloquei palavra mod tudo tudo ensinei tudo tá bom então vamos lá a gente vai vir aqui no opção que tá escrito macacões aqui ó macacões tá bom vamos colocar esse aqui ó fumigador tá bom o pessoal fala formigador mas escrita de fumigador mas enfim coloquem ele aí agora vamos no telescópio tá e vamos estar fazendo um bug lá para jogar a máscara desse traje aqui para o traje que a gente quer desbugar as camisas que fica bugado ali no peito beleza então vamos aqui para o telescópio tá bom para fazer o bug galera então a gente vai vir aqui ó corre aqui ó andando normal não precisa correr não seta para direita vai dar uma bugada segura o menu de interação vai vir estilo vai vir aqui vai colocar o traje que a gente vai desbugar tá bom as partes que fica bugada ali o meu está escrito azul colete vou colocar vou sair andando tá e aí vai pegar a máscara do fumigador beleza então agora a gente já faz o que a gente é online serviços jogar serviços criado pela rockstar missões e vamos entrar aqui no serviço titânico é o primeiro aqui galera primeira opção tá bom ser um serviço titânico confirma as definições clica para jogar tem certeza que deseja jogar sozinho confirma também tá bom galera e quando a gente já chegar aqui no serviço já vamos estar com o traje tranquilo ó já tá limpo já desbugou aquelas roupas tudo o dia tudo bugado ali tá vendo galera ó a então beleza agora a gente vai vir aqui ó estilo acessório uma seta para a esquerda tá e vamos colocar é eu ia colocar escuta lcd mas eu não tenho serve aqui o respirador tá bom galera coloquem aí beleza galera então aqui a gente pode fazer qual situação a gente pode colocar escuta lcd ou um respirador aqui tá bom ou você vai até uma loja de arma agora aqui é uma loja de arma agora e salva o traje tá bom e salva o traje eu não vou salvar se caso der errado se chegar na sessão agora e e der errado que que vocês vai fazer é vocês vai lá na loja de roupa e salve e salve o traje tá bom galera eu coloquei um respirador aqui pessoal mas ele não me desbugou nada da roupa mas normalmente a gente faz com a escuta lcd que vende lá na loja de arma ok faça com escuta lcd tá bom então vou sair do serviço tá bom galera e pronto tá o traje já vai vir limpo totalmente limpo sem aquelas partes bugado então já vai arrebentando no botão de like esse vídeo aqui tá insano tá bom e aí dá para você criar vários trajes aí combinando olha aí galera show tá bom agora vem aqui vou tirar e vou lá na loja de roupa salvar lá tá vendo galera não tem mais a camiseta bugada não tem mais nada topzera demais beleza então vamos ali na loja de roupa vou ensinar as últimas dicas e vamos subir para cima do modo diretor beleza e vamos lá galera é então o que que a gente vai fazer a gente vai colocar uma luva de lã preta porque essa luva não deixa a mão congelar principalmente é o objetivo desse vídeo aqui eu quero congelar todo o traje menos a mão e o rosto ok então o que que a gente vai fazer aqui ó vai vir luvas tá bom e vai comprar a luva de lã preta essa daqui ó coloque ela essa luva não deixa o traje é não deixa a mão congelar a gente não quer que congele a mão porque ainda mais que a gente vai fazer aqui galera é o congelamento e ainda porque o objetivo aqui é achar tá bom uma luva de motocross azul para combinar com o traje tá bom galera vamos ali na loja de de máscara rapidinho eu vou mostrar a máscara que não congela o rosto tá bom e aí a gente vai fazer o congelamento bem rápido e as únicas coisas que não vai congelar aqui vai ser a luva e o rosto beleza então bora lá vamos lá pessoal loja de de máscara tá bom para quem não sabe tá aqui ó na praia beleza vamos colocar a máscara tática aí que a máscara e não deixa o rosto congelar tá bom máscara tática e vamos vir nessa daqui galera essa daqui ó forças especiais preta forças especiais preta agora tá bom galera dessa forma aqui nem a luva nem a mão e nem o rosto vai congelar o resto todo do traje vai congelar e é isso que eu quero né o objetivo eu quero isso porque eu quero só pegar a luva e já vou descer do modo diretor tá bom agora vamos para a corrida contra o relógio que está aqui essa semana caso você tiver gente tá vendo esse vídeo em outro dia da semana e a corrida não está aqui não se preocupe que toda quinta-feira atualização da rockstar ela muda essa corrida aqui tá bom mas não vai mudar o glitch o glitch vai continuar da mesma forma você vai continuar fazendo os seus trajes tranquilamente beleza tô indo para lá chegando lá eu volto com vocês beleza galera já estou de volta aqui aqui então vamos lá que que a gente vai fazer aqui na corrida vamos pegar uma moto um carro de rua uma moto um carro particular de vocês vamos vir aqui em cima seta para direita iniciou a corrida contra o relógio segura a seta para baixo coloca no personagem do modo história beleza o modo história menu de interação e clique em modo diretor galera escolher atores do favorito a gente vem aqui ó e é o seguinte é eu já tô com salvado o ave né que tem que ter ave aqui todo mundo já sabe mas em como eu falei então tem que ter os três outros vídeos lá que eu vou tá explicando tudo tá bom é para quem quer saber a localização da ave para aparecer aqui tem que ir lá no modo história comer um peito de ave e aí salvar o jogo lá e vem para cá ave vai tá aqui no adicionado aos favoritos beleza na verdade vai estar adicionado aqui aqui nos animais aqui do modo diretor tá bom não nos favoritos eu vou deixar o link na descrição tá bom caso você não saiba como ter a ave aqui aqui tem que comer um penhoto lá no modo história galera como eu já tenho aqui adicionado aos favoritos e salvei né fiz um save aqui no modo história já adicionado aos favoritos a minha ave e o meu gt online 1 a ave ali vai começar a duplicar de primeira tá bom é porque normalmente eu não gravo assim eu sempre gravo do zero eu apago tudo aqui e ensino é a como você fazer a ave duplicar porque se você chegar aqui não tiver nada adicionado aos favoritos ave não vai duplicar como que você vai fazer você vai vir aqui você vai ver que ela não duplicou tá bom você adiciona a ave e o gt online 1 né aos favoritos que ela é a ave vai animais e para adicionar o gt online 1 você vai em personagens do online adicionou beleza você vai ver que ela não duplica clica ali para sair do modo diretor né você sai lá para o modo história vai para a sessão de convite tá bom e chegando lá você coloca um paraquedas e tira vai fazer o save do jogo você volta para dentro do modo diretor no mesmo esquema entra na corrida lá veículo seta para baixo a modo história modo diretor vem para cá vem adicionado aos favoritos e você vai ver a ave vai a ave vai começar a duplicar como tá duplicando a minha ok mas qualquer coisa tem né nesses três vídeos que eu deixei no final desse vídeo aqui tem lá detalhadamente todo o processo não se você não entendeu que eu falei aqui agora olha o meu primeiro vídeo dessa saga desse quarto vídeo aqui que esse é o quarto e último vídeo da saga ok então vamos deixar duplicando aqui de 25 a 27 minutos no máximo meia hora até o personagem que tá dentro do trailer passar para dentro da caiola e assim que esse tempo passar eu já volto com vocês beleza então pessoal aqui é o seguinte passando o tempo você vai ver que o personagem tá dentro do trailer vai passar para a gaiola beleza então o que que acontece aqui galera é para ficar bem bugado mesmo você vê que enquanto tá passando ele sumiu lá ele voltou para a gaiola voltou para o trailer voltou para a gaiola então fica pelo menos mais uns três a cinco minutinhos aí tá bom galera é o tempo ideal para ficar bem congelado bem bugado aí para dar tudo certo tá bom galera então vamos esperar mais esse tempinho depois que começou passar para dentro da gaiola ali espera mais uns três cinco minutinhos já esperou né quase meia hora não vamos esperar mais um pouquinho beleza então vou dar um corte no vídeo aqui galera beleza então passou o tempinho aqui já tá bem da horinha mesmo tá lá já não já não vai mais para dentro do trailer entendeu por isso que fica mais um pouquinho para ficar bem bugado tá né bem bugadão tá então o que que a gente vai fazer agora agora a gente vai excluir a ave tá bom agora aperta aqui ó para excluir a ave beleza excluiu a ave tá bom que que a gente vai fazer agora a gente vai fazer o procedimento de de procurar é de fazer o procedimento de congelar tá bom aquele procedimento de congelar tá que eu já ensinei para vocês é tranquilo às vezes demora um tempo às vezes não tá bom demora às vezes de 15 minutos meia hora uma horinha para começar é para não para começar a congelar para começar a congelar é rapidão tá bom tá passando aqui ó tô em fã do calçadão vim pra anos fã do calçadão tô apertando quadrado aqui o x estiver no xbox e tá passando os trajes beleza tá passando os trajes mod aqui irmão tá então vamos lá procedimento é como volta atores é escolher atores do favorito tá bom vai colocar no gt online 1 beleza e aí volta de novo pra anos é fã do calçadão e começa a mudar os trajes tá vai fazer esse procedimento ó mudou os trajes aqui não congelou nada volta volta tá aí vai em escolher atores favoritos gt online 1 volta de novo atores pra anos fã do calçadão tá e fica mudando os trajes tá bom galera você vai fazer esse procedimento que eu tô fazendo aqui tá bem rapidinho na velocidade que você conseguir aí tá bom vai fazer isso durante o tempo até você ver que vai começar a congelar o primeiro resultado galera aparece mais ou menos meia horinha já aparece o primeiro resultado do congelamento tá bom então tá aqui ó já cortei o vídeo passou mais ou menos meia hora e congelou a parte de baixo ali com o sapato a calça o colete tá bom galera então já congelou tudo isso de uma vez só calça sapato colete e as palavras mod tá bom você pode ver ó que as palavras mod ali no braço tá mantendo ali então congelou tudo isso de uma vez só mais ou menos em meia hora eu fazendo aquele procedimento que eu mostrei pra vocês ele congelou tá bom então o que que acontece aqui agora agora eu preciso congelar o que é eu tenho meu cracházinho ele fica meio escondido mas eu tenho tá ali e a minha blusa do tron tá bom eu preciso fazer então eu preciso continuar a o congelamento até congelar ali a minha camisa do tron agora demora um pouco tá bom galera essa parte de a segunda remessa de congelamento ela demora um pouquinho mas tenha paciência porque o seu traje vai ficar muito top tá bom galera então continue fazendo o mesmo procedimento para você está congelando aí é o resto dos componentes aqui tá bom galera então vou fazendo aqui tá vou dar vou dar um corte no vídeo beleza e assim que eu já tiver congelado eu já volto com vocês tá bom galera aqui é o seguinte ó olha vou mostrar o exato momento aí para você ó que congelou tá bom aí agora ficou que ela congelou crachá congelou a minha camisa do tron e ficou somente as luvas e a máscara né a máscara não o rosto porque eu já fui com o item que não congela tá luva lã preta tá e a máscara lá de tática lá da da loja de máscara tá bom então agora sim galera agora eu vou achar o que um traje com a máscara e a luva azul combinando que é o que eu já fiz o corte aqui já achei tá bom esse elfo aqui ele 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 leva tá então galera olha assim olha aí ó é as máscaras é são essas aí tá então aquela máscara ele leva tá bom já achei ela então combinando bacana aí agora vou adicionar os favoritos tá já adicionei é esse traje aos favoritos com essa máscara com essa máscara que leva para online e a luva combinando aí olha aí galera ó eu só soube aqui só para pegar a luva e já era esse traje tá completo tá bom poderia tentar fazer é para pegar ali o coldre da polícia mas seria bem complicado e eu vou ensinar isso mas não com esse traje não nesse vídeo tá bom galera então clicou aqui no traje saiu para o modo diretor do modo diretor a gente vai fazer o seguinte sair do modo diretor né apertando o menu de interação clica em sair do modo diretor que a última opção aqui do menu de interação tá bom aqui no modo história tá é a gente vai vir e vai sair para o modo online indo para uma sessão de convite beleza chegou na sessão de convite vai dar o erro a gente confirma o erro tá bom a gente vai cair no modo história do modo história a gente volta pra cá pra sessão online tá bom já deu um corte já tá bom galera que eu quero que esse vídeo fique pequeno tá chegando aqui no online tá aí galera o traje com a luva topzera tá bem tranquilo de fazer show de bola arrebenta no botão de like agora galera é só você ir na loja de roupa fazer o seguinte você vai salvar o traje vai cometer suicídio se ficar o nome lá que você salvou pronto o traje é seu provavelmente não vai ter nada de de errado porque na parte final aqui nas luvas você já congelou um traje que era seu você só colocou a luva e as luvas essa luva de motocross não tem hotfix por isso que eu nem vou mostrar essa parte é só você ir lá salvar o traje já era beleza molecada então espero que vocês tenham gostado arrebenta no botão de like aí sem dó compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais do grupo do whatsapp se você não for inscrito no canal já se inscreve aí ativa o sininho das as notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo beleza vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo